Você vai ouvir Cacu capítulo 69 A nuvem que coloca as coisas Pregada na manhã de domingo, 10 de fevereiro de 2008 Em Adjemé, Abidjan, costa do mar fim Extraído do livro do profeta Cacu Filipe O único, profeta verdadeiro, enviado pelo Senhor Jesus Cristo Em cumprimento do clamor de Mateus 25, 6 Para a salvação da nossa geração Cacu capítulo 69 Cacu capítulo 69 A nuvem que coloca as coisas Irmãos, para os que são adversários da mensagem No tempo marcado, Deus ele mesmo responde-los a A congregação diz, amém São pessoas que se tornarão inúteis na terra Quando Deus enviar ainda um verdadeiro profeta na terra O seu ministério será bem identificado na Bíblia Por se apregar a sua mensagem Começando primeiro pela sua chamada e comissão E cresceraião, diminuirei A congregação diz, amém A um de nome de Joseph Coleman, em Nova York Mas William Brown não disse que não ia mais levantar-se um mensageiro nas regiões americanas Mas este Joseph Coleman faz-se passar por um africano em relação com o clamor da meia-noite De acordo com os seus adeptos Ele faria melhor se fosse procurar primeiro o seu país na África Porque Nova York não é um país africano A congregação diz, amém Se Deus quiser utilizar um africano Não é um mestiço Ou um Ivoaro francês Ou um Franco-Marfinense Mas, é um africano que ele utilizará Mesmo a maior parte das nossas constituições na África Não dizem que um antiliano Martiniquense Árabe ou alemão Pode ser candidato à presidência porque é negro Vocês veem? E vemos que a sombra do clamor da meia-noite Nunca mais cessará de aplanar sobre os concílios e sínodos branhamistas E nós vemos também que agora Cada carta circular de Eau Altfrank fala do clamor da meia-noite Ou procura contradizer o que o clamor da meia-noite disse Vejam por exemplo a carta circular de dezembro de 2007 E falando do clamor da meia-noite Eau Altfrank diz que aqueles a quem as virgens loucas vão para comprar o óleo De acordo com Mateus 25 versículo 9 São as igrejas evangélicas Porque estas falam apenas de dinheiro nas suas vigílias e ajuntamentos É uma boa revelação para um brana-mista Porque os brana-mistas olham os católicos Protestantes e evangélicos Como cristãos E podem deixar-se impor as mãos por estes para receber as suas unções Ou seja, olhe-os Mas o menor de todos os que acreditam em mim Falo-a nunca A congregação diz Amém Vocês veem? Quem são os que vendem o óleo de acordo com Mateus 25 versículo 9? Não sei E não farei investigação para sabê-lo Mas o dia que o anjo de 24 de abril de 1993 me revelar Isso será uma verdade eterna que ninguém poderá contradizer A congregação diz Amém Bem Eu desejo pregar hoje sobre o tema A nuvem que coloca as coisas E temos a certeza que é neste sentido que Deus age sempre E é neste sentido que os irmãos Cadjol Bernard O Cobé Richemonde Biti E Amã Martim Foram mandatados por mim mesmo para tarefas mais nobres E a eles que me dirijo primeiramente quando prego E a eles que é necessário dirigir-se quando vocês não compreendem algo Estes são os meus apóstolos como Pedro e João foram apóstolos do Senhor Jesus Quando ele estava na terra Eles são mandatados para isso E eu disse que o seu mandato de apóstolo deu-lhes o direito de regular todos os problemas Nas congregações Incluindo o direito de estabelecer ou destituir pastores sem excepção Que este pastor seja colocado por profecia ou pelo profeta mensageiro É o mesmo Deus do profeta mensageiro que lhes dá este mandato E cabe a eles obedecer a ordem da profecia ou do profeta O pastor Apenas obedecerá o que eles decidirão Se eles disserem É verdade que foste colocado como pastor pelo profeta mensageiro Mas destituímos-te hoje desta função O pastor é tido a obedecer a esta decisão Sou eu quem lhes dou este direito E cada pastor deve compreender que a congregação Ou o campo de missão Não é plantação de ninguém Vocês podem estar lá hoje E desaparecer amanhã para render o lugar ao outro Ou porque Deus chama-os no outro lugar Se este pastor achar que aquilo é uma injustiça Que ele chama o profeta ou que se sente E o Deus do clamor da meia-noite fale à justiça Vocês veem A congregação diz Amém Se um irmão estiver no número dos quatro apóstolos Ou dos pregadores que trabalham com os quatro apóstolos E que é excomungado Ele não poderá mais restabelecer no seu seio Mas poderá ser pregador numa congregação E após eles Também dei mandato aos irmãos Benilo Hent Bricodários Isa de Robert Para organizar os meus encontros Bem como todos os outros encontros Em relação com a mensagem Irei aos encontros que eles acharão necessários E estes três irmãos encarregados Para organizar os meus encontros Poderiam estar em companhia dos quatro apóstolos A quando das grandes deslocações se tiver lugar Bem Agora Eu gostaria de dizer que estes irmãos Não devem pensar que são super espirituais ou heróis Porque eles são testemunhas que É na humildade que o profeta foi exaltado E realizou a vontade de Deus Do mesmo modo É na humildade que realizaram também a vontade de Deus É pelos fiéis Pregadores Pastores E agora por eles também Que eu sou algo Procurando incessantemente respeitá-los É naquilo que o Senhor conduzi-lhes a e os elevará E a minha oração é que o Senhor dá-lhes a sabedoria Para perpetuar a visão Quando falo de humildade Não quero falar de vestuar ou aparência Pelo contrário Eu bem gostaria de vê-los e mesmo todos os irmãos em casaco Como o irmão Darius A congregação diz Amém Estes quatro irmãos Terão portanto Por missão recordar as congregações Pregadores E pastores a ordem Eles são os apóstolos para a costa do marfim E agora Compreendam que é deles e dos seus pregadores Que eu falo quando digo que pregadores virão pregar um ou dois domingos no mês E aquilo se possível na presença do pastor desta congregação O pastor de uma congregação não pode ir pregar na outra congregação A menos que esteja de viagem ou que é a congregação da qual é pastor Não tenha culto no mesmo momento Vocês veem? Bem Estes quatro apóstolos poderão trabalhar com outros pregadores se os acharem necessários Não com pastores Mas com pregadores que foram talvez pastores Por conseguinte Se um pastor for o chamado a fazer parte dos seus números É necessário que a sua responsabilidade de pastor seja confiada a qualquer outro E eu pedi que as ofertas missionárias lhes fossem dadas diretamente Para que fizessem uso independentemente Sem que tenham de prestar conta a quem fosse Todas as premissas e dízimo dos dízimos São a parte do profeta mensageiro E eu decidi que para o dízimo de um fiel O que vai além de mil dólares será convertido em oferta missionária aos apóstolos A congregação diz Amém E além das ofertas missionárias Eles terão direito a um montante igual a metade do dízimo dos dízimos E os pastores encarregar-se-ão de recordar aos fiéis Que cada irmão precisa pensar em dar as ofertas missionárias E isto, pelo menos uma vez a cada três meses Se possível Mas fora destes Cada congregação pode ter seus próprios pregadores Tudo isso é a nuvem que coloca as coisas A congregação diz Amém Em sete dias, Deus pôs cada coisa no seu lugar Mas Eva, a esposa de Adão, veio após isso Igualmente, deste lado Após as sete eras da igreja e os sete mensageiros terrestres Estêra aparece com o clamor da meia-noite Vocês veem? Ela aparece depois de cada coisa ser posta no seu lugar E é daquilo que vou falar daqui a pouco Bem Esta manhã, eu desejo pregar então, como disse Sobre o tema A nuvem que coloca as coisas Vocês veem? E agora, veem isto O Espírito de Deus Os sete Espíritos de Deus Movia-se Descrevendo o plano da redenção sobre certas águas no pensamento de Deus antes da fundação do mundo E o Espírito do Diabo também se levantou lá para fazer o fracassar o plano de redenção de Deus Para que quando Deus executaria o plano da redenção Ele possa fazer o fracassar aquilo como se vê em Apocalipse 12 e 14 Seguidamente Deus saiu da eternidade para passar a execução em Gênesis Está escrito E Deus disse que tal coisa seja assim E Deus disse que tal outra coisa seja assim Vocês veem? Assim, por conseguinte, no pensamento de Deus Tudo tinha sido colocado pela nuvem Mesmo os quatro rios Mas Adão e Eva caíram Apesar disso Deus pôs este plano à execução E neste livro de Gênesis Mesmo os quatro rios foram colocados E Adão e Eva caíram pela serpente Se Deus alterasse de plano ou tentasse vários planos Ele não seria Deus Ele não seria o que a Bíblia diz que Ele é Vocês veem? E depois de Gênesis Os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Foram colocados Mas os judeus caíram todos no deserto pela serpente escaldante Seguidamente Os evangelhos de Mateus Marcos, Lucas e João Posicionaram-se E o Senhor foi levado sobre a cruz como a serpente de bronze Mas houve uma ressurreição Seguidamente um pequeno livro dos atos dos apóstolos Como o livro de Josué E a igreja que é fundada sobre os quatro evangelhos Devia cair em Roma Onde Satanás, a antiga serpente Tem o seu trono Mas não era ainda o fim Após aquilo A igreja chegou à Odisseia E no tempo do entardecer Devia admirar esta antiga serpente Ao ponto de dizer que as unções de adivinhação das igrejas evangélicas São o óleo de Mateus 25 versículo 9 A verdadeira igreja foi seduzida diante das magias e práticas ocultas das igrejas evangélicas Tantas vezes Deus pôs este plano à execução Tantas vezes A serpente fizer o falhar Mas no fim Um povo levanta-se na terra E recebe as duas asas da grande águia Para primeiro ser levado distante da face da serpente Seguidamente Para ser purificado Branqueado e refinado Num quinto reino que tomará lugar na terra E que trará os santos na eternidade A congregação diz Amém Desta vez Quando a serpente vem Apesar do seu poder de engano e de sedução É para combater Porque este povo conhece em todos os seus aspectos A Bíblia diz que estas igrejas católicas Protestantes Evangelicas e branamistas Estarão na terra quando Deus fizer esta coisa Daniel 2 versículo 44 Diz Mas Nos dias desses reis O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído Nem passará a soberania deste reino a outro povo Ele esmissará e consumirá todos esses reinos E subsistirá para sempre Outra passagem Daniel 7 versículo 17 Diz Estas grandes bestas Que são quatro São quatro reis que se levantarão da terra Mas os santos dos lugares mais altos receberão o reino E possuirão o reino para todos sempre Aos séculos dos séculos A primeira besta É a igreja católica Agrupando a igreja católica ortodoxa E a igreja católica romana E todas as tendências católicas A segunda besta São as igrejas protestantes Reagrupando as antigas tendências luteranas Batistas Anabatistas Singlianas Calvinistas E outras A terceira besta São todas as tendências evangélicas Incluindo as missões e ministérios Os campos e grupos de orações Os centros de reforma As ONG cristãs Etc E a quarta besta A sem nome São todas as tendências branhamistas Sem excepção Os pagãos os chamam Igreja sem nome Vocês veem? Tudo começou pela palavra Na primeira era no Éden Como a primeira era do judaísmo com Moisés Como a primeira era do cristianismo com Paulo E no sétimo dia Deus descansou-se E no oitavo dia Eva veio à existência E foi a mãe de uma nova ordem E o diabo teve acesso a Eva De acordo com tudo que foi colocado pela nuvem No pensamento de Deus E apesar daquilo Deus viu que o plano era muito bom Porque ele tinha o poder de resgate e de purificação A congregação diz Amém E Deus pôs Portanto A execução o seu plano desde Gênesis E de geração em geração E deste lado Após o sétimo mensageiro terrestre Após a desgraça da Branhamista vaste Esther devia vir com Hegai O oitavo eunuco entre os sete A congregação diz Amém Observem que no poder de resgate Devia acrescentar-se o poder de purificar Branquear e refinar Essa esposa das nações E nós podemos ver através de toda a Bíblia Esta nuvem colocando as coisas Indo à dianteira do povo de Israel Toda a Bíblia mostra esta nuvem colocando as coisas Apenas nós a vemos em Gênesis capítulo 1 Seguidamente com Moisés E por último destilado na sétima era Como vários dentros que vêm da mensagem do tempo do entardecer Podem vê-la fotografada em Tucson sobre a montanha Sunset O que é isto? É a nuvem que coloca as coisas E se vocês tiverem olhos espirituais Vocês verão que esta nuvem está aqui A congregação diz Amém E se vocês tivessem conhecido e compreendido o grande profeta Moisés Vocês conheceriam e seguiriam o pequeno Josué A congregação diz Amém Se vocês tivessem conhecido e compreendido o grande profeta Elias Vocês conheceriam e seguiriam o pequeno Eliseu A congregação diz Amém Se vocês tivessem conhecido e compreendido o grande profeta William Branham Vocês reconheceriam e seguiriam o pequeno profeta Cacu Filipe A congregação diz Amém E todas as criaturas que estão no céu e na terra Dirão amém a esta palavra A congregação diz Amém E se você for um filho de Deus E for batizado por João Batista O maior entre todos os que nasceram de mulher O homem que batizou o Senhor Jesus Cristo Você aceitaria fazer-se rebatizar por Paulo O antigo perseguidor dos cristãos A congregação diz Amém Sim, caros Branhamistas Se vocês tivessem conhecido e compreendido o Eliu Marion Branham Vocês saberiam quem eu sou Sem que vos dissesse A congregação diz Amém O mesmo plano que Deus executou no seu pensamento antes da fundação do mundo É o mesmo plano que desceu no Éden na nuvem para executar E é o mesmo plano que ele executará de geração em geração A congregação diz Amém Compreenderam isso? Que Deus vos abençoe A nuvem que coloca as coisas No início em Gênesis A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia-se acima das águas Era a coluna de nuvem de dia E a coluna de fogo à noite Não que ele se movia lá apenas Ou que ele tinha o hábito de dirigir-se lá Mas porque aquela já tinha tido lugar no pensamento de Deus antes da fundação do mundo E ele dirigia-se lá para fazer algo para o resgate do homem Para colocar as coisas para a nossa redenção Vocês veem? No pensamento de Deus O pecado já tinha tido lugar E Satanás e os seus anjos Já tinham sido precipitados do céu para a terra E já tinha possuído as igrejas católicas Protestantes Evangelicas e branamistas E antes mesmo que Adão e Eva fossem formados na terra A nuvem dirigia-se lá Para quê? Para colocar as coisas E foi dito E Deus disse que tal coisa seja desta maneira E Deus disse que outra tal coisa seja assim E a coisa foi feita e colocada assim A terra, os céus, a matéria, o tempo Cada coisa de acordo com a sua ordem para a nossa redenção E após aquilo, esta nuvem que saiu da eternidade para colocar as coisas Devia continuar no tempo até trazer de volta o homem na eternidade de onde ele provém Porque a coisa perfeita é a eternidade A congregação diz, amém O tempo, os climas, as diferentes extensões E tudo o que vem são apenas as consequências do pecado Cada geração, cada nação, cada profeta, cada ação Mesmo as guerras na terra, como se vê no livro de Daniel Eram as coisas previstas e colocadas pela nuvem desde os tempos antigos para a nossa redenção A congregação diz, amém Vocês veem, a nuvem que coloca as coisas Você acabou de ouvir, Cacu capítulo 69 A nuvem, que coloca as coisas A mensagem do profeta Cacu Felipe Está em mais de 100 pregações Na versão escrita, e áudio E mais de 20 entrevistas, em vídeo Vocês podem obtê-los gratuitamente no site www.filipecacu.org Ou na versão para telefones www.filipecacu.org www.filipecacu.org